Eu faço você bonito e para essa segunda onda, primeiro programa ao vivo do ano, a gente prepara um assunto muito legal com ele, que vocês adoram e eu também, tiramos as férias merecidas. O neutrólogo queridíssimo, Dr. Roberto Navarro, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Feliz ano novo. Para todos, né, Carol? Que coisa boa. Quem está em casa, assistindo, né? Com certeza, em 2015. Cheio de saúde e energia para a gente correr atrás das promessas que a gente faz na virada do ano. Ó, disse tudo, né? Não é verdade? A gente faz muita promessa, né? E é hora de começar a colocar na prática, né, Carol? Naquela virada do ano, todo mundo lá no seu interior bate um diálogozinho, né? É, repensa algumas coisas, o que não deu tempo, o que não deu certo. É, o que eu vou fazer, né? E uma das promessas é sempre cuidar da saúde, né? É, esse ano eu quero cuidar da alimentação. E como é que a gente começa a fazer isso, né? Vamos colocar na prática, Carol? Vamos colocar na prática, Dr. Roberto. Vamos entender o que significa o tal do nutrograma, né? Então, é, a palavra nutrograma, né? É uma palavra e é algo realizado por um nutrólogo. Sim, sim. Esse tema eu vi pela primeira vez no livro do Dr. Dutra de Oliveira, que é um médico nutrólogo, também clínico geral, que eu chamaria de pai da nutrologia no Brasil. Aliás, eu conheci ele num congresso, deve ter quase 90 anos e é uma pessoa iluminada, porque foi um dos primeiros a entender dentro da medicina que deveria haver a especialidade de nutrologia, né? Já que a alimentação, a má alimentação pode ser responsável por muitas doenças, né? Porta de entrada para muitas doenças. Às vezes a gente não sabe quem é o pai da doença, mas a mãe às vezes foi uma má nutrição. Sem dúvida. E ele lutou muito para que houvesse a especialização na medicina, que foi reconhecida em 1978, e eu lendo um livro dele vi o termo nutrograma, justamente para chamar a atenção da individualização, Carol. Porque existem conceitos genéricos, né? Bom, você fala, bom, eu vou cuidar da minha alimentação, então, vou cortar o açúcar, eu vou evitar a fritura, eu vou evitar o sal, eu vou diminuir o total de gordura que eu como. Tá, e são conceitos genéricos, né? Eu vou ingerir mais fibras, né? Todo mundo tem esse conceito genérico. O que a gente sabe que é bacana. O que é bacana, porque a mídia fala, os estudos mostram e todo mundo já tem esse conceito em mente. Só que existem individualidades, Carol. Quando um médico nutrólogo aborda o paciente, a gente leva em consideração muitos dados, individuais, para começar a montar o plano alimentar. E há essa individualização que exige exame físico, anamnese, doenças atuais, exames laboratoriais, análise da composição corporal. O doutor Dutra de Oliveira colocou o nome de nutrograma, mostrando que existe uma individualização. E é o que eu pensei em começar o ano aqui mostrando para todo mundo. Olha que legal. Quais os dados de um nutrograma que a gente vai colocar na prática, para direcionar um plano alimentar adequado para aquela pessoa que está nos procurando. E não partir para o genérico, para as dietas da moda. Vou tirar o carboidrato, eu vou tirar não sei o que lá. Não funciona. Vai ter que ser muito individual. Se tirar, vai tirar quanto? Tá. Quer dizer, é uma coisa muito individual. E eu achei bacana que as nossas ilustrações aqui e cada item que a gente vai mostrar, tá tudo muito, ó. O primeiro, montar o seu nutrograma. Então, assim, só essa imagem que a gente tem. Já disse tudo, né, Carol? É, tudo tem que fazer parte do nutrograma. Na verdade, assim, a gente precisa de uma variedade alimentar, né, Carol? Por isso que a nutrição dividiu muito os alimentos, os alimentos em grupos, né? Então, aqui, por exemplo, tem o grupo cereais. O grupo cereais tem o trigo, né, seus derivados, o milho. Tem o amaranto, tem a quinoa, tem as massas, os pães, né? E são carboidratos, né? Que é o grupo cereais. Tem o grupo das frutas, né? Tem o grupo dos legumes e das verduras, que também são os carboidratos. Tem o grupo das carnes, leite, aqui os laticínios, ovos, aves, os óleos e as gorduras. Então, a gente precisa de um pouco de cada um, né? Em quantidades individuais, aí entra toda uma abordagem totalmente individualizada, né? E o nutrograma nada mais é do que essa individualização, Carol. Então, quando a gente fala em nutrograma, a gente tá falando de individualização. Individualização. Dados que a gente vai comentar. De cadápio. Montar uma estratégia baseada em dados individuais, onde não seja só o direcionamento dos grupos. Mas, qual será que eu... Vários questionamentos, Carol. Primeiro, será que tem alguma doença que eu já tenha, que exija uma mudança na minha alimentação, que eu tenho que tomar um cuidado? Vamos colocar, então, o nosso próximo slide. Vamos lá. Vamos começando, então. O médico, então, ele tem uma ordem. É, existe, sim. Isso não é algo... Essa maneira como eu monto o nutrograma, eu fiz mediante a minha experiência pessoal. Tá. Não existe, em termos acadêmicos, o nutrograma tem que constar numa sequência X. Tá. Mas, quais seriam os dados mais importantes que nós vamos falar, e a gente vai tentar falar em até dois programas, Carol. Vamos tentar uma parte hoje e uma parte daqui a 15 dias. Eu vou falar quais os questionamentos e vamos discutir um por um. Primeiro, se existem doenças que já exigem mudança na minha alimentação, se existem medicamentos que eu tomo, que exigem um cuidado maior em algum nutriente. E que pode interferir. Interferir na absorção, na excreção. Intolerância alimentar. Tenho ou não tenho? Tenho problemas com glúten, com a lactose? Tenho alergia a algum alimento? Isso é um dado individual. Tá. Quanto eu ingiro de calorias, né? Quanto eu preciso de calorias? 2 mil, 1.500? Depende muito da individualização. Se eu sou sedentário, se eu tô com peso acima ou não, se eu preciso ganhar peso, se eu preciso manter peso, se eu preciso perder peso. Então, isso é individual. Quanto ingeri de carboidrato, quanto ingeri de proteína, quanto ingeri de gorduras. Existem hábitos na minha alimentação que podem diminuir o risco de doenças. O que a ciência tá concluindo, né? Que tipo de direcionamento eu posso colocar no meu dia a dia e ter menos câncer, menos diabetes, menos hipertensão. Entendi. Existem hábitos que podem me detonar, né? E fazer com que eu tenha mais doenças. Quais são as conclusões da ciência? E quais exames laboratoriais eu preciso fazer pra ter certeza se eu tô bem ou se já tem dados dos meus exames que estão me mostrando que eu já estou caminhando por um risco de doenças por uma má nutrição. Que era o que eu ia te perguntar. Quando a gente fala de exames laboratoriais, doutor Roberto, claro, eles são super importantes pra essa definição também da alimentação do paciente, mas eles podem indicar uma série de outras coisas ligadas até aos hormônios que esteja bloqueando também, né? Existem vários dados de exames hoje práticos, feitos por exames de sangue, que já predizem risco futuro. A gente tem marcadores de risco dosáveis pelo teu sangue, que já vão me dizer, olha, você precisa mudar a alimentação aqui e aqui, porque você tá caminhando por uma inflamação intensa, seu colesterol tá disparando, seus níveis de insulina tão altos, você tem marcadores como homocisteína, que é uma substância que estiver alta, você pode estar tendo uma alimentação pobre em ácido fólico, em vitamina B12. E a homocisteína alta no sangue duplica o risco de doença cardiovascular, de Alzheimer, de Parkinson. Então, existem preditores de risco que a gente já pede numa consulta. Então, segura, você já vai me contar quais são eles, porque eu acho importante, às vezes são questões, até que, óbvio, quem não é médico, olha ali o nome daquele exame, olha ali o resultado, não, acho que tá tudo bem, acho que tá tudo bem, mas não tem ideia do que seja aquilo, principalmente pelo nome que a gente não entende realmente. Então, vou dar um recadinho na volta. Você me conta quais são alguns desses exames que podem indicar alguns fatores? Sim, podemos falar. Quem quiser mandar perguntinha hoje, gente, a gente tá ao vivo, é o primeiro programa do ano, vocês sabem que a gente tem aqui o Insta do Você Bonita, que é o arroba Você Bonita TV, mas hoje a Jaque, que é quem cuida desse nosso Insta, ela não está, eu acho que a Jaque tá de férias, e a gente vai ver quem vai estar no lugar da Jaque. Então, hoje, somente hoje, quem quiser mandar perguntinha para as nossas faltas, tanto pro Dr. Roberto, quanto pro Dr. Jamal, mandem na última foto, que na verdade foi um vídeo postado, né, agora, na virada do ano, é um vídeo que eu tinha deixado um recadinho, postem nesse vídeo que eu vou pegar ao vivo aqui, ó. Tá vendo esse vídeo? Quem segue o Você Bonita aí no Insta, postem nesse vídeo, que é aqui que eu vou pegar as perguntinhas durante o programa. Combinado? Volto já pra gente continuar, porque olha, Jaque, mas eu deixei uma pergunta que eu acho muito interessante. Quando a gente faz ali os exames laboratoriais, a gente tem muita curiosidade em saber por que que eu tô fazendo. Bom, claro, quando a gente dosa vitaminas e tal, a gente quer saber a quantidade de vitaminas, mas e outros exames? Como você citou, são indicadores importantes. É, que tem correlação com uma alimentação que pode ser modificada para que esse parâmetro melhore, né? Tá. Então, desde os níveis de glicose, insulina, dosar hormônio tiroideano, dosar níveis de vitaminas minerais importantes, níveis de cortisol, níveis de insulina, né, porque não só a glicose tem que ser dosada, mas tem um quadro chamado resistência à insulina, que dificulta, inclusive, perder peso e que pode ser tratado com medicamentos também, além da alimentação. Dosagem do ácido úrico, dosagem de hormônios importantes, tem muitas pessoas que têm declínios hormonais muito intensos. Então, esse apanhado geral, análise da composição corporal, saber do teu peso, o que que é músculo, o que que é gordura, o que que é água. A pessoa, existe hoje exames que analisam a taxa metabólica basal, pra saber qual é o teu gasto calórico real. Então, vão se somando todos esses dados, exames físicos, sinais físicos de uma má nutrição, como uma pele descorada, uma perda de cabelo. Então, existem muitos dados pra trabalhar, né? E essas doenças que muitas pessoas, às vezes, já têm, exigem mudança na alimentação. Um diabético tem que mudar a sua alimentação, quem tem cálculo renal tem que tomar cuidado com o que come, quem tem ácido úrico alto, quem tem gota, quem tem colesterol alto, deslipidemia, hipertensão arterial. São todos os dados que a gente trabalha pra correções. Quem tem pressão alta tem que investir mais alimentos ricos em magnésio e potássio, que eles são mais vasodilatadores, facilitam a excreção do sódio, diminuiu o aporte excessivo do sódio. Isso, vocês passam no nutrograma. É, no nutrograma é um direcionamento. É uma folha que a gente vai colocando todos os dados para que seja seguido com a ajuda do nutricionista. É, eu acho que o nutrólogo trabalha em conjunto com o nutricionista. Então, tem que ter o nutricionista também. Sim, no meu ponto de vista, sim, Carol. Eu acho que a gente precisa abraçar o mundo. Existe o ortopedista, o fisioterapeuta. Sim. Existe o psiquiatra e o psicólogo, né? A equipe trabalhando em conjunto, quem ganha é o paciente. Eu cheguei a montar plano alimentar meus pacientes porque eu abracei muito a causa no início, quando eu me empolguei muito e vi que era desnecessário, até porque os nutricionistas são muito bem preparados para isso, né? Isso é verdade. A gente direciona e eles apresentam todos os alimentos para o paciente. E aí quem monta o cardápio baseado nesse... No nutrograma. Nas observações feitas pelo médico. Exatamente. São os nutricionistas. Precisa ingerir alimentos mais ricos em B12 porque a sua B12 está baixa no sangue. Aí esse nutricionista coloca. Ou você ingere um medicamento, que é um dos tops que a gente ia começar a falar, da interação de medicamentos com nutrientes. Então tem medicamentos... Vamos colocar então, vamos voltar lá no medicamento. Tem medicamentos que às vezes interferem, por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcional. Um exemplo. Interferem muito. Aumenta a excreção urinária de ácido fólico, de vitamina B6. Quem toma muito antiácido, principalmente aqueles bloqueadores de acidez do estômago, pode não usar um dia, dois dias, um mês, mas tem pessoas que usam. Usam como remédio de cabeceira. Eu vou tomar meu antiácido todo dia, eu vou tomar o meu bloqueador de acidez, X, todos os dias. Pode diminuir a absorção do cálcio, pode diminuir a absorção da vitamina B12. O uso de suplementos vitamínicos em doses altas, isso é... tem que tomar cuidado. Porque existem interferências de nutrientes com nutrientes. Então doses altas de zinco, pode diminuir a absorção do ferro, absorção do cobre, então tem que tomar cuidado. Isso pode estar em medicamentos. Pode estar em medicamentos. O uso de diuréticos para hipertensos, pode perder muito potássio na urina, então tem que repor um pouquinho pela alimentação. Então esses cuidados todos são importantes, né? E quanto ingerir o total de calorias e dentre as calorias distribuídas em quê? Isso aqui, doutor Roberto, é uma das maiores dúvidas que existe quando o assunto é alimentação. A quantidade de carboidrato. Eu acho que proteína, gordura... Mas o que as pessoas falam do carboidrato, né? Primeiro saber o que é. O carboidrato virou aí, né, o item, um ícone de preocupação. Exatamente. Mas peraí, por quê? Tem uma quantidade adequada para a gente ingerir de carboidrato? Sim, sem sombra de dúvida, Carol, sem sombra de dúvida. Primeiro, o carboidrato, quais são os alimentos considerados carboidratos, né? Então vamos lá, frutas, legumes e verduras, as leguminosas tem um pouco de carboidrato, tem uma parte em carboidrato, feijão, ervilha, grão de bico, soja, os cereais são carboidratos, arroz, milho, pães, massas, bolachas, biscoitos. O carboidrato é um alimento importante para a alimentação humana, porque ele vira combustível para que nós tenhamos energia. Então excluir o carboidrato do plano alimentar, isso é inadequado. É uma péssima ideia. Nenhum estudo diz que isso é prudente. Existe uma situação, Carol, que é uma exceção, chama dieta cetogênica. Se restringe o carboidrato de maneira intensa e se ingere mais proteína e gordura, isso gera a formação de substâncias chamadas de corpos cetônicos. Essa dieta chamada cetogênica é usada para controlar melhor crises convulsivas de crianças que o antiepilético, o anticonvulsivante não está dando conta. E parece que o carboidrato, em quantidades exageradas, pode estimular essas crianças a terem mais crises convulsivas. Então é a única indicação médica real de se excluir o carboidrato com supervisão médica do plano alimentar de um indivíduo. Tirando isso, eu acho que é mais o modismo do que propriamente uma obrigação. O carboidrato, o que a gente precisa escolher melhor, na verdade, Carol, não é retirar, é escolher melhor. Porque o grande vilão que a ciência hoje tem, que aliás está causando obesidade, diabetes, doenças degenerativas, são os picos exagerados de insulina pós-refeição, Carol. Isso para a ciência está claro, todos os consensos médicos concluíram. Quando eu ingiro uma refeição e meus níveis de insulina disparam e ficam altos por muito tempo, isso traz um grande prejuízo metabólico. Te predispondo a aumento da circunferência da gordura no abdômen, ao diabetes e até doenças degenerativas cerebrais estão sendo colocadas como possivelmente também desencadeadas por picos de insulina. Isso pode acontecer com pessoas que nem têm diabetes. Não, nem têm diabetes. E na verdade, o que dispara insulina, o que faz a insulina ser produzida é a glicose. A glicose vem do carboidrato, só que a gente está errando no tipo de carboidrato, Carol. A gente precisa romper com eles todos. A gente está exagerando nos carboidratos de alto índice de carga glicêmica, isso sim. Os pães brancos, as matas. Os açúcares simples, os açúcares seus congêneros, os doces, os refinados, o arroz branco, a batata cozida. Em exagero, Carol. É lógico que comer um pouquinho não tem problema. Mas a dieta ocidental hoje é riquíssima em carboidratos de alta carga e índice glicêmica. Isso sim faz mal. Agora, não precisa excluir o carboidrato do dia a dia. Mas se a gente fosse falar... Até já estou pegando perguntinhas aqui, tá, gente? Já vou fazer a perguntinha aqui da Pri... Não, é da Mari. Mari Pires, que está ao contrário aqui no Insta. Já vou fazer a sua perguntinha, tá? Mas, assim... Em termos de volume? Em termos de volume, como é que a gente tem noção? Porque a gente fala assim, 60% do dia tem que ser, sei lá... É, na verdade, assim... Carboidrato. Como é que a gente calcula isso? Primeiro, a gente tem que calcular quantas calorias individualmente a pessoa que está na nossa frente tem que comer para atingir o objetivo que ele quer. O objetivo pode ser ganho de peso. O objetivo pode ser manutenção do peso ou perda de peso. Aquela continha que multiplica por 20, por 30... Isso é uma aproximação. Sim, existe um cálculo hoje, uma fórmula matemática, chama de Harris-Benedict, que diz, olha, se você comer esse X de calorias, o teu peso fica estável. Se você quiser ganhar peso, tem que aumentar um pouco mais. Se eu quero manter isso, se eu quero perder, eu diminuo um pouquinho desse total. Então, existem umas contas aproximadas. Se recomenda, em média, que desse total calórico a ser definido individualmente, que pode variar de 1.200 calorias a 3.000 calorias para um atleta, né? Então, desse total, se recomenda uma média de 50% a 60% ser formados por carboidratos. Só que eu, individualmente, acho que não existe uma regra igual para todos. Por exemplo, um sedentário que gasta pouca energia, ele não precisa de 60% de carboidrato. Eu diminuo para 45% o carboidrato para o sedentário. E escolho os carboidratos saudáveis. Os integrais, os legumes, as verduras, os cereais, até frutas, não tem problema, porque são alimentos importantes para a saúde humana, né? Agora, um atleta, se eu corto o carboidrato dele, coitado, ele vai fatigar, ele não vai... Exatamente, então varia muito isso. Então, não existe uma regra que seja imutável, mas pode variar de 45%, que é o limite mínimo que a nutrologia considera como segura, porque se eu diminuo muito menos, eu não consigo ingerir fibras suficientes. Esse é o grande problema. Porque as fibras estão nos carboidratos. Estão nos carboidratos. Então, se eu diminuo muito, eu faço uma dieta com 10% de carboidrato por muito tempo, eu vou ter problemas com as fibras. E o que a ciência concluiu? Quem come pouca fibra tem mais diabetes, mais doenças como câncer intestinal. Então, não existe esses padrões que a gente tem que querer... Acho que o grande erro que eu interpreto assim, Carol, como médico, principalmente como nutrólogo, eu não padronizo dietas iguais para todos. De maneira alguma. Talvez seja o grande erro. E todo mundo quer uma dieta padronizada. Ah, eu vou seguir esse ano a dieta X, aquela dieta que compra na livraria. Que é porque perguntam. Aquela que a minha amiga está fazendo. O que você fez, quando a gente vai perguntar para uma amiga, o que você fez? Aí, as meninas que seguem as blogueiras. Isso, exatamente. Uma Pugliese, né? Geração Pugliese. Mas o que a Pugliese faz? Eu quero fazer a dieta igual a da Pugliese. Não vai ter o mesmo resultado. Não, porque depende do que se faz além da dieta. O nível de atividade física. Então, são dados individuais, Carol, que não tem como padronizar. Então, o carboidrato não se retira, não se retira. Se aprende a escolher os mais adequados. Perfeito. Evite açúcares, doces, refrigerantes, massas em excesso, pães em excesso. Não tem milagre nem segredo. Invista nos integrais, em legumes e verduras, até em cereais mais integrais. Frutas sem problema, desde que não exagere. E eu acho que o carboidrato está aí, né? Quer passar rapidinho para a proteína? Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Posso, Glaucia? Rapidinho, rapidinho. O que é da Mari Pires eu achei bem bacana. Carol, avaliação de bioimpedância e avaliação antropométrica são diferentes nas composições ou se completam por um bom plano alimentar? Tem muita gente que já passou pela bioimpedância. A bioimpedância, que é aquela pinça, que é um horror, hein? Vamos combinar também. É uma pinça gigante e vai lá. Não, essa é a medida antropométrica. Essa é a antropométrica. Qual que é, então, a de bioimpedância? A bioimpedância é elétrica, aquela que você sobe. Ah, é a que sobe, que a gente já mostrou aqui, inclusive, você que trouxe. Isso, 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 exatamente. E a antropométrica é aquela gigante pinça que vai lá em cada dobrinha. Exatamente. É a mesma coisa? Na verdade, se complementa. Carol, as primeiras medidas que foram propostas de análise de composição corporal foram por medidas de prega cutânea, com adipômetro, circunferência por centímetros dos braços, membros. Continua valendo, é bem bacana, é preciso, não tem uma margem de erro muito grande, mas tem algumas interferências ruins. Por exemplo, paciente que está inchado, que está, o que a gente chama de edemaciado, com retenção líquida, falseia o tamanho da prega por retenção de água no tecido subcutâneo. Entendi. Então, isso tem algumas limitações. Como a própria bimpedância também tem algumas limitações. Mas, no final, hoje, a gente faz mais pela praticidade, porque a bimpedância você realiza em um minuto. Mais rápido. Os aparelhos modernos, com margem de erro mais baixa, a medida antropométrica leva um tempo maior. Entendi. Mas cada profissional escolhe aquele que acha mais adequado. O importante é que toda vez que se repita o exame de composição corporal, se repita, se for na questão de análise de composição corporal, por antropometria, que seja o mesmo examinador. Porque ele sabe a pressão que ele fez. Então, se você ficar mudando de examinador, pode dar margem de erro. Olha que interessante. E idem bimpedância, use o mesmo aparelho. Tá. Se você ficar mudando de aparelhos, não é legal. Entendi. Então, o que importa é que o método seja se dedica. Até porque o próprio médico sabe, tem uma noção, uma ideia da porcentagem de erro que aquele aparelho pode ter. Sim. Porque a gente sabe que pode, né, doutor Roberto? Sim. Isso que complementa. A bimpedância para analisar a água corporal é mais interessante, com mais precisão em relação à antropometria, né? Você acredita que já acabou? Acredito, Carol. É muita coisa para falar. É muita coisa e é muito rápido. Por isso que eu achei bacana dividir em dois programas. O Você Bonita voltou ao vivo e continua voando, gente. Meu Deus, eu achei que isso ia... Evair, eu achei que ia mudar essa parte de continuar voando, mas não mudou. Relógio sai correndo, doutor Roberto vai voltar, claro. A gente vai falar da proteína, vamos falar de gordura. Vamos mostrar aqui, que eu acho muito legal, se você puder trazer mais uma vez. A gente já mostrou uma vez, mas eu acho legal mostrar para quem não viu, aquele... O papel quando sai em verso. A análise da bimpedância de imunicina. A análise. É muito legal para a gente entender de fato o que a gente tem que prestar mais atenção. Porque parece simples, mas não é. A gente sabe que tem que ter muita orientação, tem que explicar muito bem. E aí com certeza vai todo mundo entrar no ano de 2015 com mais saúde. Vamos falar de hábitos, hábitos bacanas, que podem proteger, o que eu tenho que evitar. Vamos falar mais coisas e completar essa pauta, Carol. E eu só posso te agradecer. Eu que agradeço. Doutor Roberto, claro, estará com a gente durante todo o ano de 2015. Ele que está sempre às segundas-feiras, quinzenalmente. Volta e eu vou passar para vocês um site, que é um site que ele cuida com muito carinho. É um site, inclusive, é uma fonte de pesquisa. A gente vale a pena acessar www.nutrasaudetudojunto.com.br www.nutrasaudetudojunto.com.br Lembrando mais uma vez, doutor Roberto é nutrólogo e clínico geral. Muito obrigada. Eu te agradeço, Carol. Um ano maravilhoso para você e para a sua família. Para todos nós, para todos que estão em casa, especialmente para essa família, você bonita. É bom de matar com saudades também, doutor. Que eu me sinto adotado. Ah, completamente. Até a próxima segunda. Até mais. Até mais.